E pra abrir a festa desse mês, nada melhor do que aquele que é sinônimo de festa. Um apresentador que marcou época na Record. O especial 50 anos tem o prazer de receber o grande, o enorme, muito talentoso, Fausto Silva! Faustão, que prazer te receber aqui. Seja bem-vindo aqui nos palcos. Prazer é todo meu. Por ter chegado atrasado aqui é o seguinte. Ah, chegou? Será que eu sou acostumado a usar gravata? Eu vim aqui, eu que fui ensinado na elegância por Randal Juliano, Elian Saldo, Lota Junior, né? Mas aprendi aí com esse corpinho aqui de toureiro, pra colocar essa gravata, não foi fácil. Não, mas ficou muito bem, tá muito bonitinho. Esse modelito aqui de match de churrascaria rodízio. Ó, bonito aqui, tô contente, eu tenho grandes recorações da Record, tenho acompanhado esses especiais. O Wagner tinha me falado da organização e da elegância, e por vários motivos, né? Não só uma orquestra maravilhosa, esse público bonito, gente, ó, logo, faz tempo que a televisão não tem jeito assim, né? Na verdade, não. Já disparou. Esse, não, esse auditório aqui, eu tô falando sério, olha, eu não conheço nenhum outro emissor de televisão que tem um auditório tão legal, tão bem montado quanto a Record. Então eu fico contente mesmo que a gente tem que, são tão poucos lugares pra trabalhar, e se você vai fechando a porta, depois já viu, né? Não tem onde. E não bastasse essa alegria... Já vou lançar minha candidatura, ladrão por ladrão, voto aí no Faustão. É o seguinte, ó, e não bastasse essa alegria de estar aqui, a minha honra, a minha emoção, é também pelo fato de que, essa moça aqui começou cantando numa... Qual é a meia soquete? Qual é que era o programa? Meia soquete. Meia soquete, a mulher, ela cresceu a meia e ficou comprida. E aí, no Perdidos da Noite, depois eu a encontro como modelo famosa, aí chegou um tempo que ela tá fazendo um pouco de tudo. Alcança aí de você, eu vou virar um pouco, eu vou ficar com torcicola, tem muita câmera. O Randal me ensinou no tempo, que era uma só, a gente tinha que ficar puxado. Vai no vermelhinho, vai no vermelhinho. É o seguinte, ó, e aí chegou um tempo que ela fazia modelo, apresentadora, repórter, atriz, era um shopping center. Eu falei, ó, foca num lugar só, numa profissão só, você tem gente pra ser apresentadora. E tem mesmo, era uma tremenda revelação. Fala aí, obrigada. Falei muito com o meu tamanho aqui. Agora tá na hora de você responder, obrigada. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi o teu trabalho aqui na Record. É, pouca gente sabe, eu vim pra cá em 69, 70, eu trabalhei aqui como repórter, vindo do rádio no interior, e o rádio no interior é uma bela escola, assim como pra músico, a noite é uma boa escola, uns aprendem, outros com caçulinha, desaprenderam. Agora a gente sabe que a escola é uma bela, a noite é uma bela escola. E o rádio no interior é fundamental pra quem trabalha em televisão, especialmente quem fez futebol, esporte em geral, pra ter jogo de cintura, improviso. E eu vim pra cá como repórter. E trabalhei aqui, a minha formação jornalística foi fundamental na Record, porque eu trabalhei com gente como Fernando Vieira de Mello, Reale Júnior, Antônio Garini, Antônio Delfiol, Murilo Antunes Alves, que tá aqui com muita alegria, eu vejo, Vandique Freitas, Orlando Duarte, então, e depois Randal Juliano, com gente da melhor qualidade. Eu aprendi muito. E se hoje eu conseguir um espaço, e com esse tamanho aqui é um espaço razoável, foi graças realmente a muito aprendizado com essa gente. Tá aí, grande palco. Agora, como era fazer o Perdidos na Noite? Porque a gente sabe que vocês não tinham recursos financeiros, principalmente. Como é que é? Fazer televisão sem dinheiro é difícil e a gente tem que dar um jeito. Mas acho que naquela época tinha menos grana ainda e era mais difícil. Como é que era? Nós enfrentamos alguns problemas. Primeiro, primeiro problema, falta de recursos. O segundo, falta de recursos. O terceiro, falta de recursos. Inclusive intelectuais e mentais. A verdade é o seguinte, é que foi numa fase que a gente enfrentou a censura política, a censura de costumes, e a gente teve aqui na Record, liberdade total pra fazer esse programa, que ele tinha um pouco daquela coisa da irreverência do brasileiro, a brincadeira, e principalmente a partir do Perdidos, a gente começou a brincar com as outras emissoras, que vinha aquele negócio, uma odiava o outro, ó, a minha co-irmã, co-irmã coisa nenhuma, uma quer matar a outra, e não é por aí. Pô, tem que falar, e aí eu falava, os caras, ó, meu, tá vendo o filme lá? E as vezes os caras estavam no intervalo, esse filme e a mulher morre no final. Era a chance do cara vir pra nós, entendeu? Então eu acho que foi bom, especialmente que era um horário muito bom, do sábado à noite, que era um horário desprezado por toda a mídia em geral, e que acabou sendo um horário super valorizado. E eu contei sempre com a presença do Tatá e do Escova, dois humoristas geniais, que faziam imitação, e aí a gente começou de uma maneira totalmente improvisada e terminou mais improvisada ainda, porque tinha pessoas que fossem se organizar ao longo dos programas. Isso acabou não acontecendo, e aí todo mundo gostou de ver o programa como ele era feito. Por exemplo, o Armando Manzaneiro... A gente tem saudade desse programa, poxa vida, é tão engraçado, eu tenho saudade também. Você imagina o Armando Manzaneiro, o grande poeta, esta tarde de Vichovir, e à tarde tinha um bicho preguiça, era constituinte. E ele com medo que o bicho preguiça pegasse nele. Então tinha coisas de... e uma mistura. Foi um dia que o público de duas mil pessoas no Teatro Záclon aplaudiu de pé a cantora Nora Ney cantando New York. Eu acho que a gente conseguiu também quebrar um pouco os preconceitos. Eu lembro de um programa que tinha, Legião Urbana... O Geléia não está por aqui, não? Geléia está. O Geléia não tem recorde. Cadê o Geléia? O Geléia onde você anda? Geléia está aqui. Essa é a imagem, olha, o Geléia, naquele tempo ele não tinha chantilly no cabelo, então, quer dizer, ele era... Então o Geléia sabe disso. Era um programa que tinha. Legião Urbana, Titãs, RPM, estreou no Perdidos da Noite. Ao mesmo tempo, Arturo Moreira Lima, a Marinalva Rainha do Forró, Nora Ney. Ou seja, todas as tendências. Não tem aquele negócio, só um tipo de música. Tinha de tudo. E foi o primeiro programa a falar nome de cada músico. Até hoje a gente apresentava cada um. E eu acho que teatro também. O Perdidos realmente deixou saudade. Ainda bem, né? Agora, Faustão, é verdade que as coisas no Perdidos davam mais erradas do que certas? Eu lembro uma vez que não tinha atração que o programa começava. E não era como hoje aqui, esse luxo todo. Hoje, o caçulinha veio aqui e não tinha o smoke. E arrumaram o smoke infantil, imagina. Foi difícil. Tinha um bolo de casamento aí na igreja do lado, ali. E tiraram o carinha de cima do bolo e puseram no caçor. O que que acontece? No caso do Perdidos, isso era muito mais difícil. Então, eu lembro que uma vez não tinha ninguém. Aí, soltaram um cachorro. Cachorro branco. O cara passou um spray no cachorro. O cachorro, pelo jeito de latir, já tinha até mordido um cigarrinho do demônio. Aí, o cachorro entrou e... Au, au. E o cara que estava com o cachorro estava pior que ele. Eu fui entrevistar o cara que estava segurando o cachorro. Ele não falava nada. Eu passei a entrevistar o cachorro. Durante meia hora, para o público não ficar irritado com a gente. Até que chegassem os convidados. Então, em várias situações, você tinha que ficar, sabe, contornando... Mas você não tinha ali um minuto a minuto do Ibope do seu lado, né? Não, pelo contrário. Até porque era gravado na quarta-feira. No sábado, a gente viajava de vergonha. E se tivesse em casa, eu ia assistir. O problema até que... Porque uma vez, eu lembro que... Eu coloquei a produção. Vocês lembram da Lucimara? Que até hoje, só porque eu ando a namorada. 60 anos de idade. Ela foi a produtora da Santa Ceia. Tudo de apagou. Sem falar isso, que minha produtora vai embora. Ela vai achar que trabalhar na televisão não dá certo para casar. Aí, o que acabou acontecendo? A Gloriosa Lucimara ficava no palco para mostrar como funcionava a produção. E aí, um belo dia, também, ela desesperada, me passa uma ficha e eu anunciei. Chamar a cantora fulana na frente porque ela está menstruada. Aí eu falei, então, vem aí, a menstruada fulana de tal. E ela cantou. Com sucesso. Esse é o Faustão. É, o que vinha que a gente ia mandar ver, né? Nós vamos ver um pouquinho de Faustão e... O louco tem aqui. Perdidos à noite, no arquivo da Record. Vocês gravaram? Dá uma olhada. É. RPM, no Perdidos à Noite. Olha aí. Eles vêm a prestação. Paulo Ricardo, não é? Ô, muito prazer. Fernando, conhecido como Luiz também. Parabéns, Luiz. Ô, Paulo Ricardo, veio não. É você. Tem três nomes. Você é avulso, não. Tem três mensalistas e um avulso. Mas, ó, realmente tá sacanagem. Você é o famoso Fernando. Eu sou o famoso Paulo Ricardo. Ah, tá legal. O Paulo Ricardo é conhecido como Fernando também. É o seguinte, tem três aqui. Quem que é o novo do conjunto? É ele. Você é o novo. Tem cara de novo mesmo. Ô, filho único. Porra, se vier esse frio que você tá esperando, hein, meu? O pior é que você vai transpirar com essa mara. Ninguém vai aguentar o desodorante depois. Qual é o teu nome? Paulo Antônio. Até quanto tempo que você tá no conjunto? Chegou agora. Parabéns. E acertou de dinheiro tudo com ele? É? Ô, agora vamos... Brincadeira. Pra que duas guitarras? É dublagem, meu. Pra que duas guitarras? Não é mais que vai tocar as duas junto. Ô, meu, mostra pra nós. O que que é isso aqui que tá escrito aqui? Holland JX3P. Cadê a três portas? Por que que... Tudo bem. Você fez guiari-guiari, mas não brigou. Ô, meu, já agrediu o apresentador? É o seguinte. Mas por que que chama JX3P? Porque é programável, polifônico e presetado. Eu não entendi nenhuma. Agora, o que que... Isso aqui, o que que significa na... Na... Na música? Como é que, Jão? É um tempestuador. Tudo isso aqui numa kitnet, amor? Não. A sogra chega e fala... Vem, vovó. Vem, viga aí. Pum. É mesmo, a sogra que nem o perdido da noite. Mato velho. Eu não perguntei nada pra você e tô falando com ele ainda. Orlando JX3P, pode falar. O fato curioso é que pela primeira vez, a mãe de Pelé do Norte Leste assiste o gramado ao jogo do seu filho. Vamos chamar os comerciais e aqui é pra gente volta. Com a gentileza da transportadora FMI. Fraca, mole e irritante. Seu cheio de ônibus. Porque, na outra, o Papai Noel desce o helicóptero do Maracanã. Agora, aqui na Record, o Papai Noel é brasileiro mesmo. Vende ônibus, paga a passagem e desce na 23 de maio. Olha lá. Perdidos à noite, o conhecido programa Espanta Visitas de Sábado à Noite. O pessoal chega pra afilar aquela comidinha, se liga no Perdidos e digo, fique tranquilo. Todo mundo vem embora, tá vendo? Mais um serviço de utilidade pública da Rede Record. Obrigado, galera. Eu gostaria de agradecer à Rede Globo, que nos cedeu nosso querido Faustão pra festejar conosco. Nossas homenagens a você, Fausto Silva, sempre. Muito obrigada pela tua presença e seja sempre bem-vindo aqui na Record. Eu fiquei muito contente, sinceramente, de ter vindo aqui, por notar que a Record tá com uma bela estrutura pra fazer a televisão que todo mundo espera e que volte a Record a fazer, como sempre fez, uma das televisões de melhor nível, de melhor qualidade desse país. Televisão popular e de bom nível. Televisão que tinha ousadia, sempre teve criatividade. E, mais do que nunca, a gente vê aqui tantas pessoas que estão, algumas, matando saudade num filme que vai aos anos 50, A Turma dos Sete, Astros do Disco com o Randall Juliano, a Família Trapo, tantos programas que foram decisivos na história da televisão do Brasil, como os outros jovens que ouviram pais, ouviram tios e avós comentarem os famosos festivais, os shows do dia 7, os troféus Roquete Pinto. Todos esses jovens, sem dúvida alguma, estão se informando um pouco mais e conhecendo a verdadeira história da televisão brasileira. E eu tô, realmente, muito honrado de ter participado dessa festa. Eu tenho grandes recordações dessa emissora e espero que, realmente, cada profissional que vem aqui tenha consciência dessa importância. e tenha responsabilidade. Esse é um país que tem um monte de problemas, a gente sabe, mas todo estrangeiro, ou quase todo que vem pra cá, faz a vida aqui e sabe valorizar esse país mais até do que nós. Então, que seja essa a solução e, principalmente, o caminho pro nosso futuro. Beijão pra todo mundo. Realmente, muito obrigado a vocês. Espera aí, não sai do palco, não me deixa ir pro intervalo sozinha, não. Fica aqui comigo. Logo depois do intervalo, a gente volta com mais festa de 50 anos da nossa recorde. A gente vai falar um monte de coisa que não pode falar aí pra vocês, tá bom? É rapidinho. Depois eles contam, vocês contam com a pessoa aqui na rua, ó. Marca o nome, marca bem a cara de cada um que tá aqui. Depois vocês contam lá, fala, ó, mas ele falou cada um. A gente volta já já. Inscreva-se.